Que tal um jeito mais simples de você ganhar liberdade agora? Dinheiro, uma vida mais confortável e plena, com fogo de avivamento. De maneira simples, fácil, rápida, bastando seu celular, com alguns poucos cliques e alguns minutos por dia de onde estiver. Escute, veja e sinta, por alguns minutos, e verá a revolução que estamos falando. Tudo é sobre construção, e obter informação é a melhor forma de se ganhar. Todos precisamos de mais dinheiro e novas formas de evoluir, e vou te dar formas. O mundo está se transformando rapidamente, e você precisa participar desta evolução e obter conhecimento. Oi, eu sou o Tom Cata, e vou revelar para você minha dica número 1 de como ganhar dinheiro online, e também revelar uma forma de como podemos atingir um nível de liberdade nunca visto antes, agora. Se você quer fazer mais dinheiro e grana online, e ter mais liberdade, você tem de escutar essa história e faça acontecer. Aqui, a forma de você, gastando zero reais, rodar viralmente, sozinho, sua campanha, engatilhando para que as pessoas tenham desejo de compra e de se elevar. O mecanismo que engatilha o desejo de compra, você vai encontrar neste vídeo. Ganhar é desejo, e o método aqui, incluso, é único, e aqui a gente pode trazer a liberdade de muita gente. Olha, você e eu sabemos que aqui, todo mundo, como você, gostaria de poder comprar mais coisas. Fica pensando em como pagar as contas no final do mês. Gostaria de se divertir mais? Quer mais tempo? Muitos jovens têm feito muitos milhões online, com passos simples, que estão a seu alcance. E aqui te simplifico mais ainda. Sabe como eles fazem? Eles compartilham as informações, divulgam links, impulsionando produtos, sacando dinheiro quase que automaticamente depois das vendas. Por e-mail ou anúncios nas diversas redes sociais, estando tudo na sua mão. Você provavelmente deve pensar como está preso nessa vida que está agora, porque você não sabe fazer esse tipo de coisa. E aqui estou para te simplificar e te trazer uma forma genuína e maravilhosa de pegar dinheiro vivo e ainda possibilitar mais liberdade para as pessoas. E tenho certeza que você gostaria de ter esses clientes em piloto automático. Uma forma que poderia pôr fim às suas preocupações com finanças e dinheiro. Uma forma de espalhar a mensagem, utilizando dos meios mais fáceis para se tornar viral. Eu sei que 88% das famílias investem mal. 77,5% das famílias brasileiras têm dívidas. E apenas 1%, que curiosamente é o número dos ricos do país, mantém o padrão de vida sem dívidas. 1% de 215 milhões de brasileiros. E de qual time você quer fazer parte? Sei que pareceria complicado e sozinho seria impossível. Mas que com a minha fórmula de poucos passos, ela fará você conquistar, se você quiser, uma forma de fazer automaticamente para você, lucrando de forma instantânea, dando para você os materiais que você precisa, para você ter uma base nesse conhecimento. E quase tudo está bem aqui, neste vídeo e nos links que daremos a vocês. Eu entendo que você ainda não é nenhum samurai da internet. Mas antes de continuar, eu só quero que você saiba que seguramente, que de fato você tem perdido todo o lucro e o estilo de vida que você merece. E saiba, não é culpa sua. Aqui o porquê. Você nunca escutou sobre o método que eu estou falando. Escute até o final. Isso tem gerado montanhas de dinheiro para alguns. Hoje, você vai ter tudo exposto de uma maneira única. E isso é épico. Mas tem outras razões. O mundo online é desenhado e você acredita que você precisa de um monte de cursos caros e praticamente ser um hacker de funil ou ter outros postos profissionais para você ser bem sucedido. E nunca revelam nada para você. Você provavelmente já ouviu um milhão de opiniões sobre o melhor jeito de vender o seu produto ou serviço. E aposta que você já encheu o saco desses conselhos grátis. Qual o resultado final? Você fica mais confuso e frustrado e mais próspero você está? Estamos aqui para te dar soluções simples e reais. Olha, tem um monte de espertinhos por aí. De todo tipo, você encontra centenas de políticos expertos prometendo a você mundos e fundos. E muitos estudantes famosos ensinando fórmulas de meias verdades. Basta ver nas campanhas. E você pode escutar desses caras que pegaram 50% deles mesmos ou do real, do original. 100% e carregando um monte de bônus. Esses caras que eu vou falar para você agora fizeram o mundo mudar de verdade. Então, de saco cheio de ver a maioria se ferrar também, eu vou compartilhar com você o jeito mais testado da história e que fez os mais desenvolvidos na Terra evoluírem. E possibilita qualquer um de evoluir também. E melhor que isso, você com certeza vai querer passar para frente para quem você ama e quer bem de verdade. Com um simples passo a passo para você rapidamente, se quiser, criar um jeito de você fazer viralmente um monte de dinheiro. E melhor ainda, ajudar um monte de gente. O que você verá aqui carrega caras que marcaram o início da idade contemporânea. E esse método é para qualquer um que queira melhorar de vida. Olha, esses links dificilmente vão estar disponíveis por muito tempo. Mas vou passar nosso e-mail e você pode solicitar o nosso contato. E se estivermos disponíveis, entraremos em contato. Mande um e-mail para tomcata.com.br Antes de qualquer coisa, gratidão. Quero ver você bem sucedido e melhor que ontem. Sempre, para que possamos construir um futuro melhor para os cidadãos e para o Brasil. Eu sei que você deve ser esforçado e que quer crescer. Eu imagino que você seja sincero, honesto, que fala a verdade e quer pagar suas contas. E estamos aqui para te dar novas formas de você atingir a tão sonhada liberdade financeira. Oi, eu sou o Tom Cata e meu negócio é melhorar a vida das pessoas. E me apresentarei propriamente depois. Mas eu gostaria genuinamente de ouvir você, saber o seu nome e o que pensa. Não me interessando o que pensam sobre você, mas sim suas ideias. Saber o que já aconteceu com você, suas experiências. E se a nossa ideia faz sentido para você. E o que você tem para sugerir para a gente ser melhor compreendido ou como podemos encabeçar um melhor debate. Então comenta aí embaixo ou no privado em arroba espadas e escudos no nosso insta. Ou deixe-nos ouvir você. E peço o favor de você deixar seu like, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. E saber o que você realmente gostaria de mim. Você, por certo, é superior a mim em algo. E sempre podemos nos ensinar. Quero que todos sejam salvos. E quero que você saiba que você é importante para mim. Quero saber se você acha uma solução mais simples e melhor do que essa. Pois veio de você também. Apenas, eu quero ouvir de você sua verdade e saber o que você quer. Então dê um like e passe para frente. Se inscreva no nosso canal para informar para o algoritmo da rede o nosso valor. É claro que eu já tive meus meses ruins. Mas quando a gente vive com 20 mil por mês, ganhar menos é complicado. E a gente sabe que a realidade dos brasileiros é horrível. E vou detalhar para você mais para frente. As vendas orgânicas são tão boas quanto as dos top afiliados. Que fazem tráfego pago. Mas calma que eu já vou explicar sobre o que é isso. E claro que se deve a uma fórmula antiga que deve ser espalhada viralmente. Então ouça. Ouça que você pode ir lá. Ler todos os livros. Ver cada curso. Ou ser mentorado por todo mundo. Todas as habilidades são certamente treináveis. Mas por certo. Você lendo ou vendendo a única obra reunida. Pode transmitir uma ideia realmente viral e digna. Como uma fotografia em sua mente. Você quer estar à frente. Certo? Imagina você melhor que os demais. Por ter se antecipado uma ideia viral. Podendo triplicar os rendimentos do cidadão comum a custo zero. Viver com quem é especial para você. Sem barreiras. Ou com quantos quiser. Comendo o que quiser. A hora que quiser. Conseguindo tudo o que deseja para si. Sem se preocupar com os políticos ou safadezas. Ajudando a alterar os resultados do sistema de maneira simples. Sem ter de fazer muito. Apenas para ser feliz. Feliz por você. Agora. Fazer você ter tesão de viver. De maneira fácil. Rápida. Com poucos cliques no celular. Com alguns minutos por dia. De onde você estiver na terra. No ônibus. No shopping. Na escola. Então. Deixa eu explicar. Pega a visão. Eu mesmo passei por muitas dificuldades na vida. Mas sempre cultivei o sonho da liberdade financeira. E mais ainda. Da real liberdade. Talvez você tenha pouco entendimento do que significa isso. Essa liberdade viral e real. Fez muito se espelharem nas ideias que querem construir com você aqui. E eu sei que você gostaria de uma forma de ficar mais inteligente. Mais sábio. E entrar na galeria dos mais ricos. Sem prezar de muito esforço. Ou fazer centenas de cursos. Certo? Então continue escutando. Que você ouvirá. E verá. Do que estamos falando com o coração. O que te damos aqui. É uma forma de você ganhar uma grana. E ainda ajudar a melhorar o Brasil. E melhorar a situação de milhões e milhões de brasileiros. Como um você. Melhor que ontem. Sem bobagens ou enrolações. Você cosmopolita. Na melhor tribo. Com a nossa cultura. Esse Brasil e você precisam de mais equity. Equity é a parte de uma empresa. E o direito da parte dos lucros gerados por ela. E estamos aqui para edificar. Informação crua e simples. Para você simplesmente implementar. Facilmente através de um passo a passo. De um jeito viral para você evoluir. Diante do conhecimento viral que eu vou passar para você. Encontre a solução você mesmo. Seja mais sábio. Garantido. Uma vez. Lendo o mais importante livro do mundo. A bíblia. Atendi um chamado. O de fazer algo que ninguém tinha feito no Brasil ainda. E tinha de ganhar. Encontrei um parceiro de negócios. A época. Que pensei que fosse me ajudar. No início até ajudou nessa ação. E parecia ser amigo. Apesar de desconfiado sempre. Aceitei a parceria. Afinal como alguém podia querer magoar alguém. Que teve como intenção. Melhorar a situação de todos os brasileiros. Abolir governos autoritários. E entreguistas da nossa soberania. E apesar das minhas vontades. Da minha intenção positiva. E do meu trabalho muito árduo. E achar que compartilhava. Das ideias que eu estava compartilhando. Esse amigo me traiu. E isso se repetiu algumas vezes. Infelizmente. Por ganância e medo dos outros. Fiquei deprimido. Aquele movimento era importante para mim. E para o reino também. Envolvia 210 milhões de brasileiros. E traído de novo. Pensei em desistir. Que triste. Por tempos e tempos. Passei brigando comigo mesmo. E com o que havia me chamado. E debati com minhas próprias ideias. Encontrei então diversos mentores na leitura. E no amor ao progresso. E não me importando qual seja o caminho que seguisse. Sempre me levavam àquele chamado. Então eu enfrentei o sistema de diversas formas. E encontrei diversos inimigos. Mas em mim estava o maior. Tive muito a aprender. Tive muito a aprender. Sozinho. Fazendo as perguntas que importavam diretamente para mim e para o alto. E eu percebi que as perguntas eram as mesmas da maioria. Então, curando-me com o autoconhecimento e o conhecimento do divino. E eu amei a mim mesmo. E passei a enfrentar os inimigos de verdade todos os dias. Aqueles que são maus por trazer. Inimigos que prejudicam a todos nós todos os dias. Passei inúmeras dificuldades. E ainda assim insistia porque havia passado pela rua da amargura. E os inimigos reais descobri que eram aqueles que disseram que iriam se propor a ajudar a gente. Todos aqueles que faziam promessas e mais promessas sem cumprir nada. E esses políticos, na verdade, estavam preocupados somente com seus próprios interesses. E quanto lucravam com aquilo. Com a miséria dos outros, ainda que tivessem de fazer o outro sofrer. E ainda que atendendo a um chamado, me fechei em um casulo. Durante um tempo. Muito tempo. E lutei em silêncio. Por muito tempo. E a aprovação maior era a minha evolução. E ajudar os demais de uma forma simples e concisa era a minha missão. Para que todos tivessem mais tempo. E mais amor. Então voltei a mim mesmo e iniciei uma busca. Busquei coisas que ninguém estava buscando naquela jornada. E acreditava ser a única possível. Pois seu principal mentor, aquele verdadeiramente importa, lutava por princípios. E o meu caminho, a cada leitura, ficava mais claro. E no livro principal foram surgindo vários livros. que complementavam minhas ideias. E a interpretação do que cada um tinha como objetivo. E do que cada um queria com aquilo. E conseguia pegar as coisas no ar. E vi que o lucro pelo lucro já não fazia sentido. Meus amigos que estavam ricos de verdade, de grana, já tinham tanto que não tinham nem onde pôr dinheiro. Mas isso era uma mentalidade política. Precisávamos só ensinar a pescar. Aconselhei meus amigos a ajudarem os demais. Tendo feito isso para os políticos. E vendo o desinteresse deles. Tendo em vista que estavam mexendo com o público. Enfrentei-os. Os políticos de diversos modos. E continuei minha guerra contra os corrompidos. E as batalhas se tornaram maiores e bem mais complexas. E enfrentei diversas batalhas. E o que falava não importava para eles. Vi que o sistema estava entregue. Milhões morrendo nas ruas. E mesmo sofrendo. De forma vigorosa enfrentava os meus monstros. Acompanhado de muitos medos. Mas desistir. Nunca. E foi difícil. Abatido e exausto. Deixei parcerias e tudo aquilo que mais amava. Ainda que estivesse com o Salomão. Eu buscava a vida verdadeiramente plena. Me recusava a ser submisso. A ver a submissão dos outros. Havia nascido para governar-me. E permitir os demais governar. E transbordar. Até que um dia eu vi que a solução não estava nessas batalhas. Pois essas batalhas não estavam funcionando. E adotando outra estratégia. Encontrei uma nova pedra filosofal. A nossa pedra filosofal. A solução. Única. Outra possibilidade. Líquida. E quero compartilhar com você. Pois era a possibilidade que ninguém tinha coragem de explorar. Que ninguém havia chegado nela. Essa outra possibilidade. Viu em alguns lugares do mundo. Algumas pessoas estavam sugerindo as mesmas ideias. Havia aplicação em alguns lugares. E que grandes universidades do mundo estavam estudando e desenvolvendo sistemas a respeito. E essa possibilidade virou uma probabilidade. A solução de desafios que ele e seu país estavam enfrentando há anos. Há séculos. E nesse vídeo eu vou explicar como você pode constatar isso. Que a solução sempre esteve perto. Mais perto do que a gente imaginava na nossa criança. E por um amor. O chamado resolveu ajudar a humanidade. Então escute e saberá do que estou falando. Eu jamais vou condenar ninguém de jeito nenhum por pensar diferente. Mas se eu estivesse no seu lugar sem conhecimento e sem outras possibilidades. Eu pensaria exatamente como você. Mas por isso que eu estou te trazendo outra opção. O Brasil tem sido o lar dos fortes. Mas os brasileiros têm sido mais pacientes do que deviam. Por isso, espadas e escudos de a iniciativa Panteras Negras do Brasil pela autodefesa dos brasileiros. Dá princípio a ação Brasil por uma nova frequência. Aqui eu vou te trazer conhecimento bruto de coisas pesquisadas pelas maiores universidades do mundo. E você nunca viu nenhuma forma de você ganhar dinheiro pela internet e divulgar nosso trabalho. Até ando como iguais. Com a única forma de ajudar o Brasil. Dê um like e se inscreva no nosso canal. E compartilhe. Para informar o algoritmo da rede o nosso valor. Para os interessados em dinheiro apenas. Eu vi um jovem de 17 anos ganhar mais de um milhão de reais por mês com essa mesma estratégia. Utilizando como uma máquina de fazer dinheiro. De multiplicar. Facilitamos para você. E tenha a oportunidade de vender nosso livro e multiplicar conosco. Clique no link abaixo ou na bio. E compre nosso livro editado pelas espadas e escudos. Que tem um monte de informações para agregar para você. E a sua vida. A sua história. Contrato social de Jean Jacques Rousseau. Da edição de espadas e escudos. Ele contém uma colcha de retalhos da história. É uma obra com mais de três obras. Com diversas informações importantes. Mais de 800 páginas de informações complementares como bônus. Com atualização periódica gratuita. Por um ano. No mínimo. O livro sem fim. Endless book. O livro infinito. Livro infinito. O contrato social de Jean Jacques Rousseau. Para você vender. Tudo o que você precisa é se cadastrar na plataforma. Pegar o seu link em minhas afiliações. Divulgar. E vender o livro infinito. E se quiser melhorar de vida. Comprar e ler o livro. Que é único. Para você ter uma base mais sólida. E melhor. É o que você dificilmente vai encontrar na escola. Então aproveita o preço especial. Que está para fundadores. E apoia o Liceu Espadas e Escutos. E está limitado o número específico de vendas. Sem contados dessa promoção. Depois o pagamento será recorrente. E com valor superior. Para os starters. Que são não compradores. A lista de vagas para afiliação é limitada. Sujeito a fila de espera ou convite. E deve ser solicitado. Sujeito a desligamento. Após prazo sem venda. A ser informado. O e-mail para solicitação de cadastro. E início das vendas. É toncata. Arroba espadas e escudos. .com.br O livro infinito. É o título simbólico. Dado tendo em vista a importância. E a recorrência das atualizações. Que serão feitas ao longo desse ano. Os founders terão acesso infinito. Mas ele terá essa possibilidade. De ser prolongado o acesso. Para os que tiverem recorrência posteriormente. Mas inicialmente. Ficarão só restritos aos founders. Bem. Voltando aqui. O sistema educacional está atrasado. Certo. Aqui você vai aprender informação. Que nunca vão te ensinar na escola. Como eu já disse. Aliás. Já te passei coisas que nem na faculdade. Como o equity. Por exemplo. E para os interessados em conhecimento. E informação. E isso por si só. Já te coloca entre aqueles diferenciados. Que estão mais propensos a chegar no 1%. Na atualidade. Alguns dos textos nesse livro. Chegaram a ser banidos. Escondidos. E banalizados. Alguns chegaram a ser presos. Por suas ideias a seu tempo. É tão importante. Tão importante. Que a maioria de suas informações. Só poucas pessoas sabem. E para quem sabe o valor. Ler é uma atividade das mais úteis para o crescimento. E esse livro é unânime. Mas cuidado com esse livro. O contrato social de Rousseau é uma preciosidade. E para incrementá-lo. Adicionamos informações relevantes. Dos acontecimentos históricos posteriores. E pequenas obras e resumos. Com dados do que está acontecendo agora. E os maiores pesquisadores do mundo. Incluindo o pessoal da Universidade Harvard. Yale. Stanford. E outras. Afirmam que o conteúdo deste livro específico. O contrato social. São dos mais importantes. Para a história da democracia da Europa e dos Estados Unidos. Influenciaram tanto na liberdade. Tanto na liberdade. Que os políticos têm medo. E não tem nem como contestar. Afinal. Histórico e matemático. Científico. E que a leitura é tão importante. Tão importante. Que esse livro deu origem à guilhotina. A guilhotina matou centenas de cultos safados da época. Centenas. Era o jeito mais humano de se matar. Matou inclusive reis e rainhas. E que deu a você que nós temos o poder. O poder real do povo. Que aqui te apresento uma técnica de dois mil e trezentos anos. Um segredo de fácil versus simples. O poder de melhor resultados. O poder de melhor resultados. Agora. Simples. Você acha que ler é importante? Ler é tão importante. Tão importante. Que de maneira simples transformará o jeito que você vai ver as informações. A ser mais críticos e aumentar seus ganhos. Que se você pesquisar os hábitos dos milionários e bilionários. O que eles têm em comum? É que eles leem todo dia. A maioria deles lê 50 livros por ano. E Elon Musk, quando perguntaram para ele, ele fala que aprendeu a construir foguetes lendo livros. O Brasil é o oitavo país do mundo que mais compra livros. Mas você lê. Bem. Ame você. Invista em você. Curta você. Ricos lêem todo dia. Sim. Ler é o melhor investimento que você pode fazer. O segundo é você formar seu convencimento e agir. Assim que você entender a revolução X que estou propondo. A terceira revolução e o movimento que estamos passando. E como vamos ultrapassar esse momento. Tudo vai ficar mais claro. E do jeito que vamos te ensinar. De uma maneira quase que secreta. Seus clientes vão comprar mais rápido de você. E seus consumidores de hoje continuarão a comprar com você. Ler é um hábito. E se desenvolve quando começamos a ler algo. Algo verdadeiramente importante para nós. E a política por certo é importante para todo mundo entender. Acredite. Segundo Aristóteles o humano é um animal político. E normalmente esse livro digital nós cobramos 366 reais. Como está anunciado no site do Espadas Escudos. Então o que estou oferecendo aqui é mais de 50% de dinheiro grátis. E que causa o querer obter real desta liberdade. Real. É uma estratégia simples. E que causa um efeito cascata na melhora da vida de todos. Afinal conhecimento é poder. Mas educação é a base. E poucos lêem o que realmente importa. O que transforma. Sim. E livros estão sendo lidos pelos bilionários brasileiros. E o Brasil tem um dos maiores números de bilionários do mundo. Um dos números que mais cresce exponencialmente no mundo. Ainda que a realidade da maioria seja triste. 315. Esse é o número de bilionários do Brasil. E gigante é o número positivo das suas contas bancárias. 315. Você sabe quanto é um bilhão em números? É um seguido de 10 zeros. Imagina isso na sua conta. Já imaginou este número na sua conta bancária positivo? Imagina um número maior que seu CPF na sua conta bancária. Dê um like. Se inscreva no nosso canal. Para informar para o algoritmo da rede o nosso valor. O Brasil é o sétimo do mundo em número de bilionários. Sim. E é um do maior número de milionários também. E a maioria dos novos milionários vem da internet. E você quer ser inteligente como os bilionários? Ou prefere ficar com os burros e otários que tem políticos de estimação? Se você não leu este livro, você está atrasado. E não o culpa. Para te ajudar, a Espadas e Escusos te trouxe uma edição foda. O Livro Infinito. Para que você tenha uma base. Base em diversos assuntos. Uma espécie de enciclopédia do século XXI. Afinal, o conhecimento está todo disperso. E aqui te trazemos informações da mais alta relevância. Bem, escute o que digo nos próximos minutos e vou abrir sua mente. Vamos ultrapassar os sistemas que você já conheceu e tudo o que você já ouviu. Te dando o poder de consultar. Então, continue lendo, ouvindo, sentindo e pensando. Permita-se saber se faz sentido para você. E saiba que, juntos, podemos melhorar os resultados do Brasil e do mundo. Dê um like e se inscreva em nosso canal para informar o nosso valor. E se algum corrupto estiver morrendo ou de fato morrer, chama o IML. Como curar aquela dor? Que tal você se tornar mais inteligente e mais esperto agora? E ter a possibilidade de ter tudo o que sempre sonhou. Curtir a companhia, viajar, ter o carro ou a moto dos sonhos. E ao festival dos sonhos. Curtir a viagem dos sonhos. De ter o conhecimento. Comer a comida dos sonhos. Aquele descanso prometido. A liberdade que você sempre quis. Tudo a seu alcance. A felicidade no agora. Para você materializar no agora. Por você e para você. Libertar das ideias erradas que te impuseram. Bastando conhecimento e ação para termos o reino na Terra. Agora. A verdadeira oportunidade de nos dar as mãos e cuidarmos verdadeiramente uns dos outros. Sem balelas ou enganações. Para nós e por nós, a melhor maneira de curar a família brasileira é através dessa ideia. E sim, preste atenção. Ficará disponível só pelos próximos dias. Então, compre agora. Contrato social de Jean Jacques Rousseau com prefácio de Tom Cata. Mesmo que queira e se achar outro propósito diferente. Nunca encontrará uma versão igual a nossa. Para que te abra as portas com essas inúmeras possibilidades. Então, nós queremos saber. Te pergunto. Por que você vota sempre em políticos? Nunca em medidas? Você prefere ser governante nesta Terra ou governado? Apenas continue ouvindo, lendo, pensando e sentindo o que estou dizendo. E a verdade aparecerá. De que lado você está? Jair e Lula? Cansado de escolher o menos pior? Para começarmos, desconfie sempre da sua primeira impressão. Mas desconfie daqueles que já estiveram lá. Lembre-se da sua intuição e controle seus impulsos. Eles nunca fizeram nada por você. Leve em conta o que essas pessoas têm afetado você diretamente e no que afetou seu bairro ou sua vida. Fale e vamos conversar a respeito. Respeito a sua opinião e ela importa para mim. E eu prometo que eu pensarei sobre suas ideias e vou estudá-las. Mas ouça a minha e seja honesto. Olhando os atos e promessas anteriores, Bolsonaro, Lula, Alckmin, Moro, Ciro, Bivar, qualquer outro. Você sabe as alianças que estão fazendo, o que os partidos deles fazem e benefícios de quem? Você conhece algum desses ratos velhos ou novos realmente? Você ainda defende esses caras? Difícil lembrar o nome do vereador, deputado ou senador que você votou na última eleição. Você sabe o nome do seu prefeito, governador? Com certeza sabe que votar certo é uma dificuldade aqui nesse país, correto? Sai fora disso. Fique do seu lado. Fique do nosso lado. Alguns precisam dessa visão. Você precisa ser governado? Sério mesmo? Por quem? Presta atenção, cacete. Leia! Quantas vezes esses caras lembraram de você? No imposto e nas contas que te cobram? Quantas pessoas você acha que se lembram ou quem são esses caras? Você acha mais simples confiar em você ou em qualquer desses caras aí? Sério? Esses putos definem sua vida, a nossa vida. E sinceramente, por tudo que estudei, eles não se preocupam com você e nem comigo. Sério! Se soubesse o poder que eles têm e o que eles têm feito com as nossas vidas e que você não sabe, por certo, são das maiores causas de depressão, ansiedade e dores diversas. Eles causam inimizade entre os brasileiros. Então, continue lendo, ouvindo, sentindo e pensando. Permita-se saber se faz sentido para você. Você sabe, desde criança, o que seus pais, avós, primos, tias falam dos políticos. Que é difícil acreditar neles, né? Que vivemos no melhor país do mundo, mas que é governado por bandidos. E por que permitiram? Nos permitimos a isso. E eu te faço uma pergunta corajosa. Você precisa mesmo de governantes? Quem te disse isso? E se eu te apresentar outra possibilidade? E temos meios para fazer funcionar? Se eu disser que você pode se governar? Aristóteles, de maneira correta, disse. Todo humano é um animal político. E empresas, por certo, também precisam de boas políticas. Decidindo sobre o nosso próprio ecossistema. Sobre onde vivemos, onde frequentamos e sobre o que fazemos, tornaria a nossa vida mais simples e melhor? Você conseguiria decidir melhor sobre isso do que eles? Os gregos, a seu tempo, trouxeram um conceito importante que vale você pesquisar agora. Chama Isegória. Isegória, basicamente, é o direito à palavra. Você pode falar. E empresas, através de seus representantes, também. E você pode governar. Confie em você, porra. Precisamos de voto porque vivemos em coletividade. Mas dessa forma que está, não dá. Esses mesmos partidos, mesmas pessoas, mesmas estratégias, já não cabem mais. Esse ecossistema não está funcionando. Nem para mim, nem para você, nem para as futuras gerações. E se eu te disser que você pode votar em medidas? Ou transferir seu voto para alguém que está mais esperto que você. Que você considera mais apto, sem frescuras, de um jeito rápido e fácil. Você com o poder de fiscalizar e melhorar o que está perto de você. Para resolver o problema do seu bairro, da sua área. Com menos impostos ou imposições. Faria diferença na sua vida? Claro. Calma que já te explico, mas vou deixar cristalino que essa possibilidade existe. Eu te dou essa probabilidade. Você pode escolher. Escolher o que faz. Isso é ser livre. Ser livre. Essa é a realidade que você gostaria de perceber, certo? Então continue lendo, ouvindo, sentindo e pensando. Permita-se saber se faz sentido para você. Você precisa de dinheiro, mas joga na Mega Sena, na Quino, no Jogo do Bicho e o que deu no poste. Procura no clima e na meteorologia, no sexo, na relação sexual que você não teve e na que você imaginava que terá hoje. As respostas do dia a dia. É febre, vírus, coronavírus, fica preocupado com o BBB, que bolda a TV, com o mendigo, com o meu, a famosa. Você procura no Google, Instagram, no Facebook, no Twitter. E é livro para todo lado. Livro infantil, livro dos sonhos, livro da celebridade, XYZ. O que vai acontecer no dia do livro. Caça no WhatsApp. O que você queria era ser mais inteligente. Ou ter mais dinheiro. O concurso, que é difícil, é a família que te cobra um monte de enxata. Mas nenhum deles te traz money, verdade ou solução para a sua vida. Fica com essas crises de ansiedade sem sua liberdade. Fica pensando no Auxílio Brasil, auxílio emergencial ou no PIS, como as coisas poderiam ser melhores. A inflação é a loucura. E se você é funcionário público ou aposentado, sabe o que significa isso. Que o seu valor tem diminuído com o tempo. E a realidade é bem outra do que apenas sonhadores pensam. E tudo isso tem a ver com a mesma coisa. Seu tempo. Você vota e espera que essa galera seja honesta. Mas nunca são. E infelizmente nunca serão. Todos sabem que a máquina está suja e corrompida. Toda ela. E se sentindo nesse risco é uma merda. Ainda pagando para esses caras. E partidos ruins de acreditar. Todo mundo sem dinheiro. Um país rico. E todo mundo ferrado. Tem alguma coisa errada aqui. E você sabe. E o Brasil talvez precise de um tradutor. Ou alguém que explique. O Brasil não precisa que você fique falando mal de você. E nem das pessoas falando mal do país. Ou duvidando uns dos outros. Isso parece que tem sido implantado em você. Vamos melhorar os resultados disso? Precisamos de Jesus. Sim, claro. Mas ser cristão de verdade é mais sobriato. Do que apenas ficar balbuciando palavras. E fingindo que as cumpre. Precisamos que você saiba que você é único. E ser digno. É você ter a possibilidade de fazer o que quiser. Respeitando os demais. Isso é ser especial. E você é especial. Saber que todo mundo precisa do outro. Para que possa evoluir. Isso é matemático, biológico e histórico. Para que você entenda isso. Preciso trazer um pouco de pornopolítica para você. Então continue lendo, ouvindo, sentindo e pensando. Permita-se saber se faz sentido para você. E isso é sobre imaginar. Mas mais que isso. Fazer. E que tal ganhar dinheiro com isso? Um homem que teve coragem em enfrentar esses bandidos no início da sua carreira até hoje. De frente. E esse quer melhorar os resultados da história desse país. Com você e por você. E ele mudou de encargo. Virou empresário e investidor. Fez sua própria editora. E traz suas conclusões para você. Política do jeito que você nunca viu. Para melhorar os resultados da realidade agora. O preocupado com você, além disso, traz uma forma de você ganhar dinheiro na internet. Com pouco esforço. Uma grana que pode ser melhor do que o que você ganha por dia no seu trabalho. Quer saber quanto ganha por dia? Divida o valor do seu salário real. Divida pelo número de dias úteis no mês. E em média 22, então 1.300 por 22, 59,09. Se o dólar a 5 reais, são 260 dólares por mês. Mas esta, infelizmente, por pior que seja, está longe da realidade da metade do Brasil. Você sabia disso? Então, para que você entenda de uma maneira fácil e tranquila, se você for inteligente, vai compartilhar para a sua família. E ajudar genuinamente o seu país. Então, continue lendo, ouvindo, sentindo e pensando. Permita-se saber se faz sentido para você. Eu tenho um sonho de trazer liberdade e dignidade para o meu povo. Um sonho de um país mais próspero. O sonho de fazer o povo sorrir, de agraciar das belezas da sua vida e da sua terra. Porque pensam com suas próprias mentes. Viver porque têm suas próprias ideias. Que amam porque humanos têm necessidade de amar. Tenho o sonho de ver um país onde todos sejam dignos e possam ser livres e fazerem o que quiserem. Respeitando uns aos outros. Tenho o sonho de ver um país onde todos possam ser bons, tetos, boa comida e uma vida familiar saudável. Com uma boa educação, boa saúde e boas coisas. Eu tenho o sonho de ver um mundo onde todos tenham a oportunidade de conhecer tudo o que quiserem. E também de se divertir. Eu tenho o sonho de ver pessoas que têm conhecimento suficiente para lutar pelos seus direitos. Firmeza de visão para cumprir os seus deveres. E viver uma vida harmônica pela prosperidade e elevação da terra. Eu tenho o sonho de ver homens se darem as mãos sem serem interesseiros. Mas apenas pelo amor ao próximo. Eu tenho o sonho de ver que os homens melhoraram os resultados. Deixaram de se tratar como inimigos para serem mais amigos uns dos outros. Eu tenho o sonho de viver em um mundo que tenha acabado com a violência. E todos possam mostrar em sua filosofia e arte. Eu sonho com um mundo onde discutimos ideias e o progresso da humanidade. Onde estejamos preocupados com o outro. Tanto com a gente mesmo. Porque isso é verdadeiramente matemático e humano. É coisa de Deus. Eu tenho o sonho a materializar agora. Tenho o sonho de trazer a liberdade de Jesus e o reino que Deus te prometeu. Para que ninguém precise ser crucificado ou escravizado. Eu tenho o sonho. Tenho o sonho de ver um mundo onde ideias verdadeiramente boas são convertidas em matéria. E onde o amor é a base de tudo. Tenho o sonho de ver crianças livres. Onde as crianças possam crescer livres. E sem ser diminuídas. Mas sim que as eduquemos para sermos melhores que nós. Tenho o sonho de construir um mundo melhor. Que cuidemos uns dos outros com mais carinho. Mais carinho para que ele possa voltar e encontrar um mundo digno de recebê-lo. Eu tenho o sonho de eliminar os ratos que corroem nossa política. Aqueles que nos fazem enxergar só para baixo. Quando devemos ir para além das estrelas. Em nome dessa mesma sensação. Eu tenho um sonho de liberdade. Liberdade. Liberdade por você. Por nós. Eu tenho um sonho de amor. Onde não precisamos esperar e nos sacrificar. Mas apenas sejamos fluídos para sermos o que temos de ser. Temos de realizar o que queremos agora. Eu sonho com uma democracia líquida, livre e direta. Com juízes de bairro. Onde não precisamos de canalhas que estão nos escravizando a gerações. Tenho o sonho de nos libertar de filhos da puta que só sugam nossas vidas e o nosso tempo. Eu tenho o sonho de estar sempre vivo para transmitir o amor que sinto e realizar mais por mim mesmo e pelo próximo agora. Mas que tenhamos uma sociedade mais próspera e possa apenas amar e compartilhar o recado. Amém. Dê um like. Amém. Por anos e anos. Por mais de 10 vezes e por anos a fio, entre elas pediu auditoria em todos os entes da federação. Uma melhor educação, mas abundante para todos. Pediu instituição do imposto sobre grandes fortunas para a compensação dos ricos. Proporcionalidade, pois os ricos pagam menos tributos que pobres hoje. Pena de morte para os corruptos como traidores da pátria. Educação financeira e fim do Serasa, que é uma empresa ilegal, pois controla a vida de milhões de brasileiros. Diminuição de agrotóxicos e trato pecuário. Que favelas fossem transformadas em kibbutz para que o povo pudesse colaborar e se desenvolver. Que todos tivessem teto, melhores condições para empresas e trabalhadores e a criação de partido livre. E foram muitos e muitos pedidos. Tudo documentado no STF e outros tribunais. Processou o Estado enquanto naquela condição. Fez greve de fome. 21 dias sem comida. Dormiu na Praça dos Três Poderes os 21 dias na Marquise da Casa do Chá. Reclamando uma lei de 2004, a Lei da Renda Básica, para te libertar. Pedindo a Lei 10.835 de 2004, que já existe. Diz que todos deveriam ter direito a um mínimo de subsistência. Custeado pelo Estado. Isso bem antes da pandemia. Para que, iguais e fraternos, pudéssemos escolher nossos destinos e sermos livres. Livres. No entanto, políticos e juízes desse país, Ministério Público e Defensoria nos nivelam por baixo. Enganam a todos. Nivelam os cidadãos mais baixos ainda. Mas o Ellington não parou por ali. Tom Cata, exemplo do modelo sueco, pediu o que chamou de máximo existencial. Que é o direito de plenitude mesmo. O direito à igualdade na acepção do termo. Igualdade igual. O que nenhum desses candidatos ou partidos pôs em prática até hoje. Nenhum deles. Nenhum. O Ellington considerou que fez o que deveria ter sido feito até o momento. Mas, em uma hora, ia ter que falar. E a luta pelo silêncio e a passividade ia ter que acabar. Por 16 anos de irregularidades de políticos que já estavam no poder, Por políticas corruptas, viu que o país estava entregue a baratas e ratos em todos os poderes. Então, decidiu enxergar por outra ótica, por outro prisma. Pois os supostos governantes e magistrados estavam atendendo a interesses. Um que só os favorecia. E decidiu encontrar um que nos favorecesse. Um sistema a nosso favor. Então, mudando a ótica, entregou seu estudo e outra perspectiva. Estudou e estudou. Analisou as estatísticas. Isso só quem estuda para algo salve como pode ser doloroso. Ainda mais com a podridão do sistema nacional. Chorou em cima de números e papéis. Havia provado pela ciência e pela experiência o desinteresse dos desgovernantes. E que esses eram safados em todos os aspectos. E que não ia mais pagar homenagem a estes. Viu que os maiores sonegadores eram clubes e jogadores de futebol. Gosto de jogar, mas o investimento de assistir é muito ruim diante do retorno negativo que dá. E a quantidade de pessoas que prejudica é imensa. Mas a partir do momento que percebeu isso, viu que os brasileiros precisam é se governar. Encontrou mais que uma possibilidade. Trouxe uma probabilidade. Hoje traz um sistema novo. Diferente de tudo que foi visto ou feito até hoje. Mais simples do que imaginado. Viu que aquilo que havia encontrado pode ser real. E pergunta. Você acha que precisa ser governado por alguém? Sério. Hoje, através do seu livro e acompanhado de uma coxa de retalhos da história e índices matemáticos com dados brasileiros reais. Vem mostrar a você como você pode fazer o sistema a seu favor para você converter mais. Encontrou uma nova forma de democracia. Muito mais avançada. Em tanto tão antiga quanto Platão e Aristóteles. Aplicável hoje. E os atuais desgovernantes têm conhecimento. Mas morrem de medo de entregar o poder. Porque esses perderiam dinheiro. Para muitos é tudo sobre isso. Para Wellington era sobre a quantidade de recursos naturais e humanos. E verificou que esta forma estaria validada por líderes espirituais e os históricos. Por grandes universidades. Validada pela matemática de Nash, dos jogos cooperativos. E pela história, biologia e todas as religiões honestas. Que seria validada e entendida pelo Cristo, por Buda, Krishna, Moisés e Maomé, caboclos e entidades. Todas as doutrinas. Mas que evitada por todos os religiosos a simples menção. Porque retiraria número das falsas igrejas. Aquela dos mercadores. Esta ideia que está sendo nesse instante convertida em matéria. Ultrapassará as ideias velhas, atrasadas. Falsos conhecimentos e falsos sistemas. E acabará com comunismo e capitalismo como conhecemos hoje. Está lastreada em 1.300 páginas com conteúdos exclusivos. E reunidos com um único propósito. Traz o conhecimento básico para o entendimento e aplicação. Esse novo sistema é a democracia líquida. Democracia líquida, livre e direta. Democracia líquida é uma forma de democracia que pode ser delegativa. Pela qual as pessoas se engajam na tomada de decisões acerca do coletivo. Em medidas, por meio da participação direta e livre com a representação dinâmica. Esse sistema democrático utiliza elementos da democracia direta e representativa. O modelo de espadas e escudos trata além das pessoas. Trata também das empresas. Que também são produtores. E influenciam diretamente na economia. A democracia líquida de espadas e escudos possibilita a igualdade proporcional entre empresas e pessoas. Possibilitando que ambas influenciem na economia. A democracia líquida de espadas e escudos é um sistema único, nunca visto antes. Uma nova forma de entendimento para fazer você conhecer, saber e fazer política. Ter uma vida melhor. Ser governante. Para vocês converterem mais. As formas de democracia. A nossa ideia é que empresas e pessoas votem em medidas. Para que essas medidas possam ser alcançadas e tenham maior efetividade. Fiscalização do próprio povo. Essa é uma nova proposta. E essa será a proposta defendida pelos Panteras Negras do Brasil. Os Panteras Negras que simbolizaram, certa vez, os negros em território norte-americano. Agora, com uma nova ideologia no Brasil. Pelos ideais libertários, é que nós pregamos pela autodefesa dos brasileiros. E este nome é apenas uma homenagem. Pois, afinal, nossa ideologia é completamente mais evoluída. Essa ideologia será detalhada por Espadas e Escudos, no livro de Tom Cata. Que traz uma coletânea histórica. E nessa versão lhe apresenta o livro que inspirou Napoleão Bonaparte. A levar os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade pelo mundo. Inspirou Robespierre a fazer a Revolução Francesa. E que é, pelas grandes universidades do mundo, como Harvard e Yale, citado como fonte de referência para a democracia atual. Incluindo outros conhecimentos e a realidade nacional. Uma obra que será revisitada e atualizada periodicamente pelo autor, enquanto estiver vivo, à sua disposição. Para quem quer poder sobre si. Para o que deve ser esquecido ser. Mas para sempre ser lembrado. E em uma nova forma. Iniciando a melhora da condição de todos. O livro que hoje, sua versão impressa, é considerada a mais cara da história. Mais caro que 30 Ferraris. Pois o original custou a vida e o sangue de muitos. Já mudou a história. Revolucionou o mundo. E vai melhorar os resultados de novo. Com essa nova edição de Espadas e Escudo. Que traz muito mais conteúdo. Mais simples de ser lida. Ao alcance da ponta dos dedos. E que, na sua mão. Com o nosso link. Pode ser uma máquina de fazer dinheiro para você. Rateando com a gente. Wellington, por anos em trabalho e luta, humildemente, desvindou o enigma. Por Cristo e fé. Sem necessidade de guerras. Propondo a nossa paz. O esquecimento dos corruptos e seus impostos. Abrindo uma nova porta. E oferecendo esta chave mestra. Da real prosperidade. Por tempo limitado. Por um preço pequenininho. Especialmente do que está sendo oferecido no livro e pelo livro. Veja quantos benefícios. Para que nenhuma porta mais seja fechada. Nunca mais. Para que você saiba o porquê. Deixe-me explicar. Wellington teve tudo que um homem gostaria de ter. Sem precisar ostentar bens materiais. Mas com amor. Mas para desgraça dos que se encontram no poder. Até o início desta década. Junto com a forma número um deste cara ter tesão na vida. Ele amava ferrar corruptos. Pois entende que sua liberdade real está atrelada da maioria. E que um país próspero. Só existe quando há milhões e milhões de pessoas prósperas. E esse segundo prazer. Se deu porque viu muito sofrendo. Passou algum tempo na rua. Rejeitado. Por causa de dinheiro. Havia virado banco. Sendo um CPF. E a função principal que ele encarava através da justiça. Para resolver esses problemas. Que também é da maioria das famílias. Não funcionou. E tentou e tentou e tentou de novo. Pela justiça. Pelas famílias. Pesquisou. Analisou outras ações. E viu que a incapacidade não era sua. Mas a de juízes e administradores e legisladores públicos. Pelo interesse destes próprios. E a resolução do problema se tornou um hobby. Porque viu que a justiça desse país também tem dos podres. Muitos. Mesmo. E ante as realidades vividas. Sendo uma pessoa que ama o que faz. Levou sempre a sério demais. Pois estava em seu jogo o seu sofrimento. E o sofrimento da maioria. Decidiu melhorar a realidade. Sentiu a necessidade de libertar esse país. Pelos brasileiros. E pelo Brasil. Amor, ordem e progresso. Escuta só. Montei minha editora. Espadas e escudos. Pra te contar a verdade. E a verdade, na verdade. A verdade vos libertará. Só estamos sendo ferrados por um punhado de corruptos. Que tem permitido levarem tudo da gente. Comprovado. A maioria é pobre de mente e espírito. Porque se engana e permite ser enganada. Pra você veja a realidade política do Brasil. Basta que você consulte algumas coisas. As licitações e os contratos emergenciais firmados. E o fato de nenhum dos governos querendo fazer auditoria. Tanto nos gastos quanto nas próprias licitações. E a balança comercial da OCDE. Que tem sido o que tem sido levado desse país. E do Banco Mundial. Que tem sido levado desse país também. As taxas de juros mais caras do mundo. E quando você paga para os bancos e empresas de cartão de crédito. E quanto o mundo paga. Quer outro exemplo? Serasa e SPC que controlam a vida de milhões e milhões de brasileiros. É órgão? Servem a quem? E pra quê? Tipo, educação financeira real e mais poder de compra para os brasileiros. Seria bem melhor, certo? Pesquisa aí. Você sabia que 50% dos brasileiros ganha menos de 500 reais por mês? Ou que 48% não tem saneamento básico? Isso são dados do governo. E além disso, o governo arrecada quase zero com as exportações agrícolas para países estrangeiros. Quase zero. Alguém paga por isso. E esse alguém é você. Temos sido feitos de trouxa por anos. E o pior, feitos de trouxa por gerações. Gerações de famílias sendo enganadas por gerações de bandidos. Quando não há retorno em tributos, a sociedade não funciona. Nem pra mim, nem pra você. Então literalmente estão levando quase todos os nossos recursos quase de graça. E pagando pau por outros países ainda. Aqui, quando temos de tudo. E é justo o que eles querem, explorar tudo daqui. Fudendo gerações. E quando você vai pra fora, vira escravo lá. Prejudicando você de novo. E você vive nessa escravidão. Ganha mal e anda todo fudido. E pra mudar o resultado disso, o Wellington resolveu lutar por você. Defendendo você. O Wellington escreveu e formalizou isso. Nos poderes judiciários, legislativos e executivos. E tentou consertar várias vezes. Várias e várias vezes. Até que viu porque no método da lei e o próprio sistema não estavam funcionando. E por que políticos que entram e saem, continuam com as mesmas posturas. Pra enganar você. E ele prova. Peça isso que ele mencionou antes. A auditoria do estado, o seu município, o governo federal mesmo. Qualquer político ou partido de estimação. Ainda vai defender esses caras? Vai estudar. Cuida realmente da sua vida. E o Wellington tinha de apresentar uma outra solução. E do seu modo trouxe algumas possibilidades. Que possibilita a você hoje de se ajudar e ajudá-lo. Ofetar de um jeito viral. Por você. Algo único. Uma forma de você ganhar dinheiro com a internet. Sem frescuras e direto ao ponto. E ajudando você a ajudar o país. Trazendo conhecimento e informação. A matemática de Jesus confirmada por John Nash. Com testemunhos e fatos históricos. Uma ideia para o agora. E que pode causar uma melhora instantânea se você compartilhar. Entenda. O que ele te oferece aqui é a possibilidade de ganhar mais do que dinheiro. É você vender um livro. Inteligente. Pela sabedoria. Um livro que pode fazer você melhorar o resultado da história. Sua história. E do seu país. Sem aparecer e nem nada. Se você não quiser. Trazendo fatos importantes. Hoje já te falei algumas verdades. E a verdade dói. Mas só ela cura. E diante de uma espécie de enciclopédia própria. Trouxe um resumo. Com a base de soluções. Neste livro que você está comprando. E te diz. Você sabia que poderia conquistar uma qualidade de vida altíssima. Com apenas alguns momentos. De governo próprio. Pense. A constituição do Brasil é linda. Quero ouvi-la. Te dou de graça. Tem um link aí embaixo. Narrada. Se inscreva e receba a constituição narrada grátis. De maneira simples e fácil. Para você baixar e ouvir no celular ou no PC. Mas o motivo aqui é outro. É te informar. Te educar. Então escuta. Porque tem mais. Vou te mostrar o interesse desses caras que nos desgovernam. A única coisa que eles querem é te manter na ignorância. É te manter na ignorância. E quanto mais burro você for. E alienado. Melhor. Melhor para eles. E como dito. Não cumprem as próprias leis. E você vive submisso porque jogam sujo com você. E o que o grupo espadas e escudos e eu queremos. É justamente o contrário. Que você mude suas ideias. Transforme-se. E leve esse país para outro nível. O mais alto nível. De sabedoria, governança e amor. Por ordem e progresso. Com amor a si e a pátria. Hoje ajudo pessoas a transformarem seus negócios. Através do que transmitem. Através de livros ou cursos online. Procurando deixá-los visíveis e mais ricos. Alavancando suas vendas. Lançando livros e produtos. Ou desenvolvendo marcas. Produzindo conteúdo para si ou seus próprios produtos. Trazendo-as para o mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Através da minha editora. Full Web Service. Espadas e escudos. Afinal. Hoje o principal ativo é atenção. E entendemos que esta deve ser direcionada de maneira correta. Para o que importa. E essa pode ser por você. Um profissional do direito. Descobrir por que as coisas estão do jeito que estão. E entrando com ações contra esses caras. Sem precisar ver como é por dentro. Descobrir como melhorar a história. Os resultados da história. Eles riram de mim quando eu ia começar a tocar o piano. Mas quando eu comecei a tocar. Você sabe como estão as coisas, certo? E se você está com algum cisco no olho. Eu vou fazer você entender. Tem muita coisa errada nesse país. Também gosto de tudo o que você gosta. Sou humano como você. Talvez mais ignorante em alguns pontos. E estou longe de ser perfeito. Mas por certo foi o que mais me esforcei nesse intuito. Essa luta já dura anos. De curar o Brasil. Ajudar o máximo de pessoas possível. Sem ilusionismo. Só realidade. Baseado nas leis. Eu sou o mais foda nisso. Sobre direito. Do que é nosso. Do que é público. Para entender. E isso tem que entender de política. E pude aprender sem chafudar na lama com porcos. Ou conviver com ratos. Para isso tem de ser ninja. Quando comecei a fazer direito. Tinha o sonho de ajudar o meu país. E ver as coisas funcionarem. Sem frescuras. E de uma maneira melhor para os cidadãos. Em questionamento me movia. Como fazer o país melhorar para todos. Ouvia meus pais. Meus tios. Todos reclamando sobre o político. E quando o político brasileiro é ladrão. Corrupto. Todos eles. De todos os lados. Com muita dificuldade. E bolsa na faculdade. Deprê. Porque estagiário de direito não ganha muito. Normalmente está fodido. Família cobrando. Fiquei gigante de gordo. Cheguei a pesar 164 quilos. Minhas namoradas no período me cobrando. E eu só engordava com aquela ansiedade. E o questionamento que não saía da minha cabeça. Era apaixonado por uma pessoa que não me julgava pela minha aparência. Por meu porte físico. E essa pessoa foi uma divisora de águas na minha vida. Despertou algo que eu nunca quis. Ela queria ir embora do país. E eu fui educado para ser um patriota. Queria provar que este era o melhor país do mundo. E aí o pensamento me martelava. Voltava e acabava comigo. Como melhorar o país? Tornar esse país um lugar de amor? Como desenhar uma sociedade melhor? E quando me formei, aqueles pensamentos ainda me martelavam em minha mente. Ainda que formado em um trabalho escravo contemporâneo. Ferrado. Sem grana. E ainda mais precisava passar no AB. Mais gordo que a cachalote. Porra, que saco. Como fazer? Eu tinha estudado muita coisa. Gostava de ler. Era antenado. Mas a vida era dura. Filho de mãe solteira. Tinha de estudar em dobro. Trabalhar em dois empregos. Mais os bicos que arrumava. E ainda tentava ajudar o mundo todo. Mas só vivia ferrado. Minha mãe me odiava por dois motivos. Por lembranças do meu pai. Que havia feito mal. E porque não estava trazendo o resultado que ela queria. E não porque eu queria não trazer esse resultado. Ela queria que eu passasse um concurso. Minha família inteira queria. Afinal, estabilidade. Título. Mas aí eu via a vida dos meus parentes mais velhos. E um monte de gente cheia de títulos. E falava. Puta que bosta. Mas todo trampo que me candidatava pagava pouco. Independente de quanta experiência eu tinha ou o que fazia. Se eu trabalhava pelo pouco, logo ficava insatisfeito. Se ganhava alguma coisa, via que o amor era direcionado para o lado errado. Mas tudo o que eu realmente queria era liberdade. Liberdade para mim e para a minha família. Fiz tudo isso principalmente pela minha mãe e pelo meu irmão. E por sua família também. Tudo tem uma causa. Meu pai, infelizmente, era ausente. Me via com os olhos inimigos. De longe. De Recife. E esses empregos de merda e um limbo jurídico deformado, mas não habilitado, me fudia mais ainda. Nos meus tempos livres, cantei em bandas. Ia para o cabaré para desafogar minha alma naquele sofrimento. Mas não era sobre isso. Apesar de feliz, cantando o que quer que fosse. Não conseguia praticar. Tinha outras necessidades mais importantes. Me dedicava muito mais aos estudos. E independente de quanto me dedicava, só me ferrava. Ia carregando a vida entre livros, trabalho e cabaré. Mas não queria mais essa vida. Estava sofrendo, vendo alienação dos outros. Vendo milhares nas ruas e todo mundo se fudendo e se tratando como inimigo. Uma vida de merda. Via todo mundo desse jeito. E um monte de gente propagando falsa felicidade para mostrar que era alguma coisa melhor que a outra. Mas era tudo mentira. Tudo gente fake. Fiz vários cursos ao longo da vida. Passei boa parte dos meus 38 anos estudando. Técnica informática, transações imobiliárias. Outros tantos cursos de informática, direito, finanças. Quatro pós-graduações em direito. Um semestre de engenharia de produção, mas nada resolvia. Ainda recebia como escravo. Me tratavam como escravo. Uma merda. E para ajudar, na minha adolescência, quando era mais jovem, um merda para preservar o seu emprego ante a incompetência dele, fez acusações infundadas a meu respeito. Aos 15 anos, eu adorava informática, abria todas as revistas, comia o computador. Mas me fez trocar de área. Eu achava que o problema estava na área. Eu tinha que melhorar de alguma forma. Fiz direito, tirei o AB, estudei, juntei com uma mina que não entendia o que estava fazendo. Por imaturidade e falta de educação, fui agredido, abusado e temido. Mas o que queria era me livrar disso. E livrar pessoas disso. E ajudar milhões e milhões de pessoas a se desenvolverem. Só eu sabia quanto tinha sofrido com a minha família e na vida. Uma família que valoriza títulos e posses discrimina mais do que qualquer preconceito. Acaba com muito mais vidas. Destrói sonhos e razões. Em falsas ilusões. E um falso progresso. Mães, pais, filhos e filhas, mulheres e homens fazem mais pais, filhos e companheiros corruptos que os próprios corruptos. Se você tem alguém na família assim, é porque você permite. Que tomam dinheiro do próprio estado e de si pra agradar alguém. Quando nem conseguem se agradar. Eita, desvio de caráter. Fodem o caráter pra sempre. Fodendo um monte de gente em benefício próprio. Um egoísmo próprio sem assumir a autorresponsabilidade. Mas responsabilizando o filho, mãe, pai, neto e irmão pelos fracassos da própria vida. Ninguém cresce. Um monte de gente fode a nação por um falso orgulho. Estamos aqui para nos ajudarmos a melhorar os resultados da história. E melhorar a condição das coisas e das pessoas, principalmente. Melhorar pelo bem de todos. Melhorar nossos resultados. O destino de nossas vidas. E um dia decidi que aqueles que estavam distantes de presença e de valores seriam só parentes. Nunca ajudaram em nada mesmo. Ainda que sofrendo, eu não iria mais sofrer pelos outros. Precisava buscar os meus sonhos. Minha família iria formar. Iria lutar pela humanidade. Por aquilo que parte dos meus havia esquecido. E pelo qual tantos homens morreram. E tantos homens morrem todos os dias. Sobre aqueles que marcaram a história e prestaram atenção na vida. E sobre aqueles que só viram passar. Entrei com diversas ações contra os diversos desgovernos. Pensando no bem comum. Pensando em fazer a lei valer. Prefeituras, estados, até contra o governo federal, ministério público e tribunais. Em ações contínuas e que punham minha vida em risco. Como se me fizeram apequenar. Entrei aqui em São Paulo sobre a máfia dos ônibus da capital. Que deixaram de ilistar por mais de 16 anos. Tornando contraços emergenciais e ilegais em rotineiros. E que segundo o Tribunal de Contas. Causou o dano ao município de, pasmem, 30 bilhões de reais. Ainda pendente. Depois de 7 anos. Sem resposta da primeira instância. Digna. Digna tem que ser nossas vidas. Eu nunca vi ninguém fazer uma auditoria desse tamanho. 30 bilhões de reais. Um questionamento. Apurado em um princípio de auditoria. Este valor foi avaliado pelo próprio Tribunal de Contas do município. E sem desistir. Mas exausto. Pensa. 7 anos. 5 anos depois o Ministério Público entrou com uma ação bem parecida com a minha. Alegando mesmo que eu. Mas aportando um cartel. Apontei monopólio. As ações foram conexas. Agora com mais de 15 mil folhas de prova. Mais de 50 mil de total de processos sem decisão. 30 bilhões de reais. E depois de tantos processos e lutas. Vi que a chamada justiça era injusta. Com os contratos danosos ao município ainda acontecendo. E uma safadeza institucionalizada imensa. De todos os lados. Com suspeita do PCC de lavar dinheiro debaixo do nariz do próprio município. E esses bandidos são donos de imóveis. Muitos imóveis. Se alguns não sabem nem como se escreve, como faz. E alguns deles estão em cargos públicos do mais alto escalão. Desencantei um tempo com o direito. E me fudi muito. Fui traído por amigos e mais amigos. Que se portaram como inimigos. Levaram tudo o que tinha em diversos sentidos. Passei muita dor. Não tinha a garota que queria. O tempo que eu queria. E a verdade que eu queria. Como chegar a algum lugar. Em silêncio. Fiquei 21 dias em greve de fome em Brasília. Lá na praça dos três poderes. Reclamando a lei e jurisprudência dos tribunais superiores. Para provar mais uma vez que não funciona. A lei da renda básica da cidadania. Que já encontra-se legislada. Que havia sido cobrada em uma da junção a STF. E já não funcionava também. Parecia que o STF estava atendendo a interesses. Pensa. Se o Supremo Tribunal Federal atende a interesses. Como interpretar? Se o estudo da FGV encomendado pelo governo. Foi afirmado que apesar do salário mínimo ser 1.200 reais. 50% das pessoas ganham menos de 500 reais por mês. 500 reais dá pra comprar o que? Caramba. Eu fiquei confuso. Sem saber o que fazer por um tempo. Apesar de deprê e chorando a cada mendigo que via. Porque já havia passado por aquela situação. Resolvi que não daria mais pra ser desse jeito. E em meio desse tempo. Como que um ser que tende a se esforçar pra ser múltiplo. Fui montando meu negócio. Também estudando outras coisas. Sendo sempre amoroso e proativo. Me permitindo muito mais do que o devido. Me comportando quase que como um passeio. Terminei com as meninas que me deixei me ferrarem. E ativo sempre. Tive relacionamentos monogâmicos e poligâmicos. E tudo me foi aprendizado. Eu queria construir um Taj Mahal. Como desenhar um futuro melhor. Fazer desse país um templo. Como eu me enxergava. E enxergava aquele amor platônico que tinha ido embora. Como saber meu número. Lancei do conhecimento. Estava escutado e triste. Pensei e pesquisei. Como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro na internet. Tinha como, mas tinha que organizar a casa antes. Que era melhor ainda. Dava pra ensinar as pessoas. Como tirar o título de eleitor. Como saber se elas tem direito ao PIS. Como consultar o PIS. Como tirar o passaporte. Como fazer redação. Cancelar a Amazon Prime. A diferença inútil. Por que ou por que. Onde fica. Onde assistir. Onde comprar. Onde ir. Onde aonde. Jesus Cristo. Ensinar. Porque a Rússia está atacando a Ucrânia. Pelo mesmo motivo que os Estados Unidos entram em guerra com o mundo todo. Por ganância e medo. Onde assistiu Flamengo. Onde assistiu Corinthians. Onde assistiu Palmeiras. Ensinar lugares pra comer. Comer bem de verdade. O que quero comer. E como ficar sem comer. E com aquela vontade de comer doce. Posso ensinar como fazer sexo. O que comer. Onde comer. Comer bem. Sem comer cu de ninguém. Como emagrecer de verdade. E como engordar. Pode ser coisa da ansiedade. Tinha me tornado especialista nisso. Sem querer. Mesmo depois de uma bariátrica severa. Voltei a engordar pros 135 quilos. Depois voltei aos 80. Podia também perguntar por que o Frisa matou o curirim. De que adianta heróis fictícios. Ser herói é sobre atos reais. E as pessoas pensaram como votar no BBB 22 pra eliminar. Ou como se tornar o pior aluno da escola. Por que não? Daí pensei. Tá chorando. Por que? E o porquê era a resposta mais importante que a pergunta. Onde estou? Precisava emagrecer de novo. Emagreci mental e fisicamente. Comecei a agir de maneira mais efusiva. E descobri nos livros e na leitura. Que era como aprender a costurar uma colcha de retalhos. Mas a tarefa era tão difícil como desentupir o nariz de criança. Assistia filmes como Matrix, O Doutrinador e V de Vingança. E percebi que precisava voltar a ler. A guerra não era possibilidade naquele momento. Estudar outros modos. Queria tentar pela paz. E na nossa última tentativa, voltei a ler. Estudei bem o contrato social e Rousseau. E surgiram outros métodos e modos. Vi pesquisas científicas de universidades de Princeton, MIT, Harvard, Stanford, Cambridge. E a solução estava no mesmo pacote. Um poderia ser simples diante de tamanhas ideias. Só voltando à originalidade. Trazendo dados científicos e atuais sobre o Brasil. E pensando ideias e resolvendo os problemas dos brasileiros mais imediatos. E do mundo. Diante de tanto conhecimento disperso. Diversos gurus digitais. Online e offline. Tinha tanta vergonha e medo da barbárie. Que inúmeros estavam falando e fazendo. Muitos iludindo apenas pelo privilégio próprio. Quando na verdade é com a totalidade que estamos preocupados. Pensa comigo. Como é que o país das pessoas mais pobres no mundo. São as pessoas que mais adquirem cursos de investimento. Quando esses países não tem grana para investir. Para viver de ilusão. Curiosidade. Para quê? Qual o benefício disso? Qual o retorno real do investimento? O brasileiro mal consegue se sustentar, primos. Para os ricos, na real, você tem três formas de viver a vida plena e ganhar dinheiro. E que na verdade você tem que aplicar em conjunto. Um. Você tem que gastar menos que ganha. Se você não consegue. Você tem que ter uma fonte de renda extra. Fora o seu trabalho. Que te toma pelo menos 10 horas por dia. Isso por si só eu já reconheço que é foda. Que você tem coisa pra caramba pra fazer em casa. Lavar, limpar, cuidar do gato, do cachorro, dar atenção a mulher, os filhos. E como assim um trampo que não te sustenta? Mas sabendo da realidade do brasileiro. Nós te possibilitamos você ter uma fonte de renda extra mais simples e fácil aqui. Que é a venda do livro. E muitos, com certeza, com 60 reais de cada venda que fizer, é uma renda do que no próprio trabalho. Dois. Investir na bolsa de valores. Pra isso é necessário aprender sobre as operações do mercado de capitais. E recomendamos que você só faça isso quando você tiver feito todas as demais. Afinal é uma loteria. Day trade, swing trade, dividendos. Nós queremos que você tenha um crescimento real. E não dá pra ser assim. Não dá pra você ficar esperando até a próxima geração ou quando estiver perto de ficar gaga pra curtir sua vida. A verdade que nunca te falam é que o percentual das pessoas que deixam a bolsa de valores nos primeiros anos pela insustentabilidade nos ganhos com dividendos e que às vezes são centavos e exigem muito dinheiro aplicado pra que você seja livre por esse meio Ninguém divulga. Isso alimenta o mercado e deixa os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Três. Que é a forma mais honesta. Montar um negócio. Sugerem os amigos que com o tempo de sobra que você tem, além dos afazeres domésticos e os problemas normais da vida, sem conhecimento nenhum, que você monte sua própria empresa e vá dando cabeçada até acertar. Mas a realidade é que sem um mínimo de grana e um conhecimento real você não consegue fazer isso e muito menos progredir. Então por isso também é a iniciativa do Panteras Negras do Brasil, que pretende ajudar empreendedores iniciantes. Acredito humildemente que a venda do livro como afiliado é uma abertura de portas, possibilitando muito mais a você acessar as demais formas, mais do que qualquer outra, momentaneamente, pra pelo menos 95% dos brasileiros. Quero muito que você monte seu negócio em vista. Quero ver esse país crescer. Isso me daria muito orgulho. Mas sem grana e conhecimento real, dificilmente vai conseguir êxito. Basta ver a porcentagem das empresas que quebram nos primeiros anos. E eu estou aqui te possibilitando de você fazer uma parceria comigo. Dividir igual pra multiplicarmos juntos. Quase como se fosse um sócio para este produto especificamente. Chamamos no mercado empresarial de joint venture e, em alguns casos, fazendo-se como corretor nesse mercado de afiliados. E aqui te trago a maneira mais digna. Um produto digno de verdade, de confiança, com provas científicas, reais e históricas, a possibilidade real de um novo sistema político que pode melhorar a condição de todos. A democracia líquida, a lei de John Nash, dos jogos matemáticos cooperativos, os fatos históricos e científicos, além de estudo, estão embasados pelo lado espiritual e emocional também. O que demorei décadas para aprender, dei cabeçadas para acertar em alguns fatos fáceis para que você enxergue e sinta a realidade. Meu objetivo sempre foi fazer as pessoas enxergarem que podiam melhorar e serem melhores. E que o mundo ao redor delas tinha de ser de verdade. Sem esse negócio de fake news e fake people, e me voltei a como ganhar dinheiro na internet. Estava ganhando com algum dinheiro, mas não conseguia aceitar que era só sobre isso. Não era sobre quanto dinheiro conseguia ganhar. Era mais sobre o que devia fazer como humano, devido ao conhecimento que tinha. Pude explicar por que é importante a paixão de Cristo em 2022, que era sírio, sírio, os diversos idiomas pelo qual passou o Egito, o idioma oficial hoje do Egito. Não sei porque as pessoas pesquisam isso na internet. No entanto, minha família, que teve dificuldade de me aceitar quem eu sou pelo medo e pela ganância de alguns poucos, e outros pecados capitais que não ouso nem dizer, nunca me deram ouvidos. Fui mais alvo de críticas do que qualquer outro. Um pai que sempre me rejaçou, e uma mãe que também abusava por lembrar meu pai. Era um sentimento horrível. Eu nunca vi um filho ser tão escorraçado, mas aí eu descobri que era um problema de muitos. E eu fui castigado, humilhado, e mesmo assim ainda era sumiço. E a mágoa me fez desenvolver, criar uma casca, né, apesar das dores, de parar de ficar me vitimizando e culpando os outros. E por um bom tempo fiquei trabalhando e estudando nisso. E decidi uma certidade que lutaria para ninguém mais sofrer. E sendo mais que isso, para ultrapassar sistemas e métodos, resolvi assumir o meu governo. Meu autogoverno. O governo de todos. Uma possibilidade de autogoverno para todos. E já a técnica informática, e com um monte de formações, resolvi estudar o mercado digital. E resolvi pesquisar na internet o que as pessoas estavam pesquisando. E vi que Jesus Cristo estava entre os mais, pedindo o ser de meus imitadores como sou de Cristo. Vi um monte de igrejas e charlatões durante a vida. Vi que viver era mais próximo de Cristo do que a gente imagina. E que esse já havia carregado a cruz e que ninguém mais precisava fazê-lo. E que entregar a verdade, que a possibilidade de morrer era lucro. Mas tinha Cristo como protetor. Cristo era o protetor dos encantados. E percebendo que, por certo, ainda nos encontramos colônia, vendo o preço dos ovos de Páscoa em 2022. Ovo de Páscoa adulto e infantil. Vi que tinha gente pesquisando o ovo da Páscoa da Vivara. E o preço que importa ser mostrado para alguns era da cabeça de ovo. E que bastava ter o preço dos produtos exportados pelo Brasil e aos países estrangeiros. E chorei. E me veio o insight de por que manipulavam a moeda americana como a do mundo. E por que nosso país é tão abusado. Analisar o tamanho das coisas, o tamanho que elas mesmas são. E ver o tamanho do ovo de dinossauro que a maioria está carregando. Ver que o povo estava pesquisando receita de ovo para pôr na mesa. Ovo mexido, ovo benedicto, benefício da casca de ovo. Como o cozinhar o ovo, ovo frito. O que era a dieta do ovo. O quanto custa a caixa de ovo. E alguns até pesquisando como fazer bolo sem ovo. Ou fazer maionese de ovo. Foda. Não precisa muito para perceber a maioria dos brasileiros. Estar no feudalismo em pleno século XXI. A gente erra em amar alguém. Está na hora de trocar o bondinho. Porque nosso general é Cristo. Jesus Cristo. Cristo Rei. Cristo Redentor. Pelo amor de Cristo Jesus. Pelo Santo Cristo. Como que direto do livro do Conde de Monte Cristo. Eu escrevi um livro trazendo algumas alternativas e soluções. Pensando em bem comum. Somei ideias maravilhosas. A verdadeira igreja de Cristo. O livro infinito. Para que antes de Cristo. Pela verdadeira paixão de Cristo. Podemos transformar o mundo. E por ele é que trago esta possibilidade para você. Para que ninguém mais tenha que carregar a cruz de Cristo. E cada um possa ser sua imagem e semelhança. A semelhança de Jesus. E a cada criança podemos recepcionar da maneira mais digna. E ver nela o rosto do Cristo. Pois este é o verdadeiro significado de Cristo. Cristo vivo. Salvador. Pois Jesus apareceu para Abraão. E Jesus é calmaria para alguns. Se a comunhão de Jesus se dá no pão. Estou no colo de Jesus e Maria. Santos dos últimos dias. Pelo Jesus no barco. Que tenta ensinar a Paulo. Jesus filho de Davi tem misericórdia. Pelas mãos ensanguentadas de Jesus Deus menino. E em seu sagrado coração. How to. Pela Bíblia. Só nos motivou mais. O que está somando ao contrato social de Rousseau. Na edição de Espadas e Escudos. É um conjunto de fatores que querem fazer você exponencializar. Multiplicar ideias e também o que faz bem. E pronto já lhe entreguei uma forma de você ganhar dinheiro com ele. Um dos maiores livros da história. E que tornei a versão do livro em peça mais cara do mundo. 35 milhões de dólares. Representando os 210 milhões de brasileiros reais. Ou representando os reais brasileiros. É sim o livro mais caro do mundo. E vai continuar se valorizando e se colocar em preço mais alto. Foi o livro que libertou sociedades precárias. E as tornou potências mundiais. E eliminou corruptos. Se tornou o livro de maior valor no mundo. Marcou o período contemporâneo antigo. E dizendo. Somos iguais, livres e fraternos. E o que será que diz o livro mais valioso do mundo? Por que ele levou tanto a guilhotina? Hoje o chamado livro infinito tem continuidade. E será atualizado periodicamente. Trazendo informações relevantes para o desenvolvimento da coletividade. Além disso, ele tem a maior prova social de todos os tempos. Levou muitos à morte. Políticos corruptos. E este, que era o método mais humano de se matar na época. A guilhotina. Se eternizou porque matou um rei. E a rainha também. Será que é isso que o país precisa? Pregados ainda assim pelo perdão? Nesse livro eu trouxe algo especial. Mais de 800 páginas com outras obras e uma colcha de retalhos histórica. Quase que uma enciclopédia. E também, curiosamente, foi criada pelo Rousseau com o D'Alembert e Diderot. Pensando justamente na história do Brasil. No que temos nos submetido desde a época da troca de espelhos até hoje. Preocupados com o que está acontecendo agora. E no que podemos evoluir como nação. Então, vou ser sempre honesto com você. Eu tenho certeza que você também está aqui pelo dinheiro. Dinheiro é bom, mas deve ser visto como ferramenta. Então, está aí o jeito de você ganhar dinheiro e fazer o sistema funcionar ao seu favor. Juntos. E se você quer fazer mais vendas e dinheiro online ou offline. Faça. Use isso aqui. Dinheiro online. E ajude a melhorar o seu país. Você pode vender esse livro e também ganhar. De maneira simples e fácil. Você tem que entender o ecossistema em que vivemos. Para se entender. Saber quem você é. Então, seja. O que fazemos para ser viral e causar o desejo de compra. O desejo da vida. O desejo da paz. O desejo da melhora. De melhores resultados. O que faz você melhorar? Gastando pouco... O que estou falando é para você pensar e agir para ter outras formas de construir seu patrimônio no presente. Definitivamente. E conhecer a história pode te ajudar a enxergar os mercados e o futuro. Esse é o tamanho da importância desse livro. E mais ainda. Te apresentar soluções. Te trazendo dinheiro, conhecimento e a real independência. Mas mais que isso. Pode trazer a real independência do seu país. Hoje aqui é dia de tirar dentes. E eu sei que você está cansado de cadastros longos, muitas senhas e chatices. O fato é que você pode ganhar dinheiro com a estratégia que eu estou te oferecendo. Muito mais do que você já ganhou na vida, vendendo o livro de outra pessoa. E melhor que isso. Um livro que traz real valor às pessoas. E que traz a possibilidade de outras funções. Intermediando novas relações. Levando conhecimento modificador. Coloque a decisão sobre a sua mesa e pense. De verdade. O que estamos falando aqui é da verdade. Aquela que todo estudioso sabe. Todo mundo sente. Mas dificilmente vão contar. E você, sem saber, não vai fazer nada para alterar os resultados. Então, ainda que sabendo que é imperfeito, fiz questão de te trazer isso. Está comprovado pela vida e pela experiência. Pela ciência. Entre elas, a matemática. Que independente de quanto você tenha acompanhado a verdade. Sobre si. Sobre seus pais. Suas mães. Sobre seu país. A maioria está infeliz. E aqui estamos conversando sobre o futuro. O futuro que você quer para os seus filhos e netos. Ainda que não os tenha. Mas pelo seu mesmo. Pelo seu presente. Para que façamos um reino de todos. Votemos. Votemos em medidas. A nossa visão de Rousseau é um pouco diferente. Admito. Mas é para que façamos um reino de todos. Veja se você quer ver. Aquele que tem ouvido, que ouça. Aquele que quer sentir, sinta. Pense. Repetir-se em bons atos é o que realmente vai fazer bom. Construir um reino. Construir um reino. Sou do avivamento. E compartilhar algo que se tem noção. Mas não se sabe porque foi feito. Para mim nunca fez sentido. Então aqui vou te dar algum. O que vou te explicar agora talvez seja uma coisa bem difícil de aceitar. Mas eu quero que você entenda que a ideia é simples. E podemos modificar muito com pequenas ações diárias. Quero que você saiba que o fato de disseminar essas ideias fez parte dessa obra sebanida lá atrás. E que pela autoria pode me pôr na cadeia ou até me matar. Mas quero que entendam. Eu estou colocando a minha cabeça na bala por você e por mim. Por nós. Para desatar os velhos e construirmos os novos nós. Você sabia que o governo tem uma forma de contratar que é através das licitações? Licitações permitem que empresas concorram com a igualdade de armas. É a única forma de contratar do governo. E para melhor qualidade de vida para os cidadãos. Mas isso não é o que tem acontecido. Os que te governam hoje têm levado bilhões em licitações ilegais. Com fraudes, privilégios e sem qualquer razão. Só pelo bolso de alguns. Aqui em São Paulo achamos um dano simples. De 30 bilhões por falta de licitações. Para privilegiar empresários, empresas e corruptos. Que têm levado um monte de dinheiro seu. Tem levado dinheiro direto dos seus bolsos para os bolsos deles. Dinheiro que deveria retornar para você. Afinal, é para isso que você paga tributos. Significa homenagem. Homenagem para voltar para você. E alguns dizem até que o crime organizado tem feito lavagem de dinheiro com empresas que deveriam estar sendo controladas pelo Estado. Você e eu sabemos que tem muita safadeza rolando por aí. Eu, por certo, fui e sou o homem que teve mais coragem e quer melhorar os resultados da história. Defendo o povo, o verdadeiro novo e o fim dos partidos. Mas não é sobre mim. É sobre nós. Eu escrevi um livro juntando conhecimentos das melhores universidades e pessoas do mundo. Para fazer um sistema a favor de você. Para você converter mais. Oferte você, então, de um jeito viral. Elaborando de um jeito para você. A partir desses slides mesmo que eu te ofereço. Do melhor jeito. Para você. Entender e trazer uma forma de você ganhar dinheiro com a internet. Sem frescuras e direto ao ponto. E ajudando você a ajudar o país. Trazendo conhecimento e informação. Uma ideia para o agora. Uma melhora instantânea. Leia. Entenda. Compre o contrato social de Jean Jacques Rousseau. Da nossa editora Espadas e Escudos. E veja uma obra diferente. O que você vai fazer por você? Quer saber mais? Compre o contrato social de Jean Jacques Rousseau. Edição de Espadas e Escudos. No nosso sistema você poderá continuar dependendo de você. E fazer milhões e milhões de pessoas terem uma vida melhor. E milhões para você, claro. Dependendo apenas de você. Como estamos hoje, não está funcionando. E por essa razão, ingressamos com ironia a fundação do Partido Anarco Capitalista Internacional. O TRE de São Paulo. Perguntando. Existe realmente democracia nesse país? Ainda. Deixando os atuais políticos que estão no poder no esquecimento. E nem precisamos de autorização deles para falar a real. E esses não podem nem nos questionar porque eles não cumprem a lei. Simplesmente ignorando-os e deixando-os de pagar homenagem para eles. Afinal, eles não estão fazendo o que dizem para cumprir a Constituição. Então qual o sentido? Faz sentido para você? Para pagar homenagem para nós. Estamos sendo dominados pelas mesmas famílias há anos. O Tratado de Tordesilhas ainda existe aqui. Você nunca pensou como aqueles marqueteiros podem fazer milhões de trouxas. Usando ideias canalhas. Fazendo de trouxa todos nós. Eu, você e nossos parentes. Socialistas e capitalistas. Bom uns contra os outros. Tornando humanos inimigos. Quando estamos em uma fase crítica da história. Viralmente causando a necessidade de compra e do consumo pelo consumo. E cada vez que você compartilha esses safados e hipócritas. Defende esses supostos figurões que você está pondo de lado mesmo. Pondo de lado você mesmo. Causar o desejo de compra ou de voto sem esforço é fazer os absurdos que este tem feito para você compartilhar. Gastando zero reais e levando bilhões em fundos eleitorais e uma roubalheira contínua. Dinheiro, dinheiro, seu, meu, nosso. Cansado de ser abusado por pessoas e por um estado injusto. Cansado de se ferrar sem dinheiro. Cansado de ter de abdicar das coisas que quer ou que precisa. Com essa razão iniciamos o movimento Panteras Negras do Brasil. Estimulando o desenvolvimento da sociedade sem o estado. Como fazer para ser melhores? E como funciona o Panteras Negras do Brasil? Uma plataforma de networking que está em diversos canais. E vamos compartilhar ideias sobre o desenvolvimento. Nesta vamos conversar sobre formas de nos desenvolvermos economicamente. em negócios físicos e digitais. Política, como podemos desenvolver a democracia líquida, livre e direta. Relacionamentos, relacionamentos interpessoais em famílias e negócios. E estamos buscando lideranças que queiram desenvolver a si e a outros. Se você é um líder ou quer se tornar um e quer desenvolver-se, estamos aqui por você. Para o ingresso é necessário uma base. Um contrato de Jean Jacques Rousseau, um prefácio do professor Wellington Cata Preta Costa. Facilitamos. Compre o nosso livro agora e tenha a oportunidade de vendê-lo e multiplicar conosco. Clique no link abaixo ou na bio e compre o nosso livro editado pela Espadas e Escudos, que tem um monte de informações para agregar a você e a sua vida, a sua história. O livro infinito, porque justamente ele vai ter uma atualização contínua. Enquanto eu estiver vivo, ele estará sendo atualizado. O Contrasto Social de Jean Jacques Rousseau, edição de Espadas e Escudos, contém uma colcha de retários da história, contando o que estava se passando naquele momento. Uma obra que tem mais de três obras, com diversas informações importantes. Tem mais de 800 páginas de informações complementares, com atualização periódica e gratuita, por um ano no mínimo. É o que chamamos de livro sem fim. Endless Book, o livro infinito. Livro infinito. Tudo o que você precisa é se cadastrar na plataforma, pegar o seu link em minhas afiliações, divulgar, vender o livro infinito. E se quiser melhorar de vida, comprar e ler o livro, que é único para você ter uma base mais sólida e melhor, aqui está o que dificilmente vão te ensinar na escola. Aproveite o preço especial, que vai estar garantido apenas para os 100 primeiros dessa promoção. E os starters que estão começando ainda e não têm dinheiro, há a lista de vagas para a filiação. Basta que mande um e-mail para toncata.com.br Nós temos um inimigo em comum, mas ninguém pode nos impedir. Conhecimento é conhecimento. Nós temos a vontade de nos divertir mais, desejo de mais, de fazer mais, de melhorar mais, de nos desorgulhar e ter orgulho do outro, amor. E transar mais também, de termos mais amor, empatia, respeito e compreensão. E darmos mais luz, de sermos quem realmente somos. A repetição faz alguém querer repetir-se, repetir-nos, compartilhe. Nos dê a oportunidade de continuarmos lutando por você. Compartilhar faz alguém compartilhar você. Transborde, compartilhe as ideias que realmente acrescentam. Com história, ciência e matemática. Você vai votar nesses mesmos trouxas que se fazem de trouxa? Mesmo? Até quando você vai dar a si e a sua família desculpas esfarrapadas? Até quando vai depender do dinheiro dos outros? Ser dependente de macho ou de mulher pelo dinheiro? Todo mundo tem história triste, poucos têm coragem de realizar. Então eu clamo aqui, coragem. E aqui em faltar, já cortamos o nó. Como fez Alexandre o Grande com o nó górdio. E o que preocupa é o silêncio dos bons, que se fazem de tolos. Queremos você mais inteligente e sábio. Que economize tempo e dinheiro. Se dê valor real. Tenha mais liberdade. E tenha voz ativa na sua comunidade. E atenção. Quais seriam os próximos passos para você decidir? Basta preencher os dados abaixo. Escolher se é para você ficar melhor no Pix, Boleto ou no Cartão. Lembramos que o preço é pequenininho, diante dos benefícios de valor que estão descritos no livro. E esse preço vai aumentar em breve. Então vai lá e compra. Facilitamos. Compre o nosso livro agora e tenha a oportunidade de vendê-lo e multiplicar conosco. As vagas de ataliação são limitadas. Então clique no link abaixo. Ou da bio. Compre o nosso livro editado pelas Vadas Escudos, que tem um monte de informações para agregar a você, a sua vida, a sua história. E saiba que sempre foi sobre valores e princípios. Sempre lutei por eles e sempre lutarei. Na tragédia, o fiz. E também faço na bonança. Contrato social de Jean Jacques Rousseau. Edição de Espadas Escudos. Uma colcha de retalhos da história. Com mais de três obras. Mais de oitocentas páginas. Atualização periódica gratuita por um mínimo um ano. Cansado de esperar para um milagre? Cansado de ter que fazer milagre para o dinheiro durar? Ou não acha que sua vida vai ser com mais dinheiro? Agora o segredo para quem quer de maneira fácil fazer mais vendas. Sem produto e obter mais dinheiro online. Onde o seu nome nem precisa aparecer se você quiser. Sei que você provavelmente quer uma forma que seja feita para você. Uma forma de ganhar dinheiro construída para você. Sei que você está estagnado porque você não sabe o que fazer para modificar ou melhorar o resultado do estado das coisas. Um jeito é você conseguir novos consumidores de maneira fácil. Basta você clicar no link abaixo. Cadastrar-se na plataforma. E você dividirá o valor do livro que eu te apresentei. Fazendo a venda, a comissão é sua. Sem precisar de longos cadastros ou documentos intermináveis. Mas apenas um relacionamento direto. A plataforma, eu e você. E dividindo comigo para multiplicarmos. A ideia material. Passou o disso, cadastrou o seu RG na plataforma. Ficou lá em minhas afiliações. Propagou o link. Foi fornecido para você. Mandou por e-mail, whatsapp ou do jeito que quiser. Está feito. O dinheiro está na conta. E eu o desafio. Quero ver se tem coragem. Seria bom ganhar um extra sem muito esforço, não é? Disponibilizo até um textinho para você. E a página de vendas é a mesma com todos os itens. Ele só muda o endereço do link. E esse endereço do link vai direcionar a pessoa que você mandar para clicar. Para ela comprar com você diretamente. E aí entra o 50% na sua conta. Fez a venda, está na conta da plataforma. Depois é só fazer o saque. Faz sentido para você? Recupere-se até do que defendeu no passado. A vida é sobre admitir-se como humano, admitir os nossos erros e melhorar. Ir para frente. Comparados com o que deveríamos ser, parece que a maioria só está meio acordada, como zumbi. Você tem vários poderes que deixa de usar por falta de conhecimento e ação. Aqui te damos outra oportunidade. Use seus talentos. É isso que toda pessoa devia fazer. Revele-os. É simples corrigir. Depende também de você e a sua participação. Estou sendo sincero. E tudo podemos cumprir. Filhos do dono do mundo. Sabemos o que deseja. E para isso, necessário conhecimento e sabedoria. Sabedoria é ação. Imagine isso. Você ganhando um extra sem muito esforço. Melhor uso do seu tempo. Comer e viver melhor. Com a vida mais livre e digna. Melhores pessoas e convívio. Menos sofrimento para as crianças. Melhor vida para os pais e as mães. É tudo sobre ver as crianças sorrirem. Sobre ver pais e mães sorrirem. É um presente e um futuro melhor para todos. Isso fará você feliz? Perfeito. Quero você mais feliz. Basta você clicar no link abaixo. Cadastrar-se na plataforma. Você dividirá o valor do livro que te apresentei. Ficou alguma dúvida? Esses links dificilmente vão estar disponíveis por muito tempo. Mas vou passar o nosso e-mail e você pode solicitar o nosso contato. E se mantivermos disponível para você, mande um e-mail para toncata.espadasescudos.com.br Basta que nomeie assunto Livro que levou corruptos à guilhotina de JJ Rousseau Ou nos instagrams arroba espadas escudos ou arroba toncata Levante seu estandarte Tome sua postura Tenha seu posicionamento Sei que tudo na vida lhe parece mal Aqui e ali as pessoas querem abusar de você Mas a autorresponsabilidade sobre os atos que você toma Sobre o que você faz Sobre o que você quer E aceitar é inteiramente sua Teste Os links de afiliados serão liberados apenas para os compradores do livro Contrato social nesse momento Compre o contrato social de JJ Rousseau Com prefácio e pós-fácio de Wellington Cata Preta Costa Com arroba toncata Essa é a melhor forma de você construir a sua liberdade Clique no link da bio ou no que fornecemos aí abaixo E felice ao programa de espadas escudos Compre o nosso livro agora e tenha a oportunidade de vendê-lo e multiplicar conosco Clique no link abaixo na bio Compre o nosso livro editado por espadas escudos Tem um monte de informações para agregar a você e a sua vida e a sua história Contrato social de JJ Rousseau Edição de espadas escudos Contém uma colcha de detalhes da história Mais de três obras Com diversas informações importantes Mais de 800 páginas de informações complementares Com atualização periódica gratuita Por mais de um ano No mínimo O livro sem fim Endless book O livro infinito E se você quiser vender Tudo o que você precisa é se cadastrar na plataforma Pegar seu link em minhas afiliações Divulgar e vender o livro E aí o dinheiro cai direto na conta do Qwify Ou da outra plataforma que estiver cadastrado E pronto Eu sei que alguns de vocês serão céticos Pois tudo o que estou dizendo Provavelmente ao contrário do que sua família Seus amigos e professores Todos aqueles que vocês conhecem dizem Mas eu diria fazer uma única pergunta Quantos deles são milionários hoje? Então é o seguinte Um mês a partir de agora Você pode ficar 30 anos mais velho E não ter nada diferente para fazer ou contar Ou você pode estar no caminho De ter uma vida mais livre Plena e feliz com sua família Sendo diferente por isso Você decide Se você age Ou se fica nessa mesma vida de bosta Pesquise sobre as plataformas E outra coisa que pergunto a você Quantos tiveram coragem de te dizer Tudo o que eu te disse aqui? O que é real É que a sabedoria É o que faz você usar a sua inteligência Inteligência é o quanto você tem De conhecimento acumulado Sabedoria é como você age Como você age Eu sei que se você me conhece E você sabe que eu sou um grande entusiasta Do filme Passe pra Frente E esse filme é sobre um menino Que desenvolveu uma forma de ajudar o mundo E consequentemente a si mesmo Ajude três pessoas com coisas que seriam difíceis pra você E sua peça para as pessoas passarem pra frente É uma ideia cristã Em suas bases E é obrigada por todas as religiões E como descobri posteriormente Também é uma lei matemática Descoberta por um cara Chamada John Nash Tá lá no nosso livro Que fala da teoria dos jogos Ou lei matemática do equilíbrio de Nash E os jogos cooperativos A vida é simples E nós é que a complicamos Devemos enxergar no outro o bem E que este quer para o mundo também Nós nos permitimos ser governados Por muito tempo Como estava até ontem O funcionamento do Estado era precário Te trouxe outra possibilidade Que tal construir o futuro Se dando este presente agora Devemos é nos governar E governar os demais Transbordando para que os demais possam te ajudar Se torne uma pessoa melhor Experimente Faça Eu te desafio Por uma ideia melhor Pare de dar desculpas Hoje Temos como deixar coisas Que consideramos importantes Mas que dificilmente fazemos Pelos desafios Em piloto automático Fazendo as coisas trabalharem para a gente Bem Delegar parece difícil Precisamos de confiança nos outros E quando eu tenho que passar essa ideia Da mãe 1380 páginas de conteúdo Para você e sua família evoluam É por sempre uma prova de amor Especialmente quando estou te permitindo A venda da ideia da matéria Junto comigo Viralmente é a palavra chave Então vamos ver como você consegue modificar Se modificar se modificar o mundo ao seu redor Você sabia que podia conquistar uma qualidade de vida altíssima com alguns movimentos de governo próprio Então comece a vender o livro Informe ao Espadas e Escudos para quem está vendendo E por certo Você poderá fazer muito mais com ideias do passado E com atuais Para construir o futuro Do que ficar parado sem fazer nada nunca Ou com esperança Nesses cursos que não vão te trazer nada Coragem exige coragem A sorte exige coragem Amor exige vontade Se você quer Tenha firmeza de visão E força de caráter E de espírito Faça Compre Saiba que muitas pessoas Querem o bem umas das outras Você e eu Estamos aqui para transbordar Para sermos maiores E eu não consigo fazer nada Sem propósito Então eu trago para você um digno Sobre isso Transbordo Torne viral Mude o estado das coisas Transforme sua vida A seu redor E compartilhe Nos adicione Ao Facebook Na Estrada Ou no Instagram Espadas e Escudos Toncata Que é o meu pessoal Seja feliz Esse é o querer mais sincero De Wellington Toncata Preta Costa Arroba Toncata E Espadas e Escudos Consulte nossos planos Adquira nossas obras Reforce a ideia Traga a sua Materializemos Inovação E Conteúdo Digital A Espadas e Escudos Haja diferente Compre o contrato social Edição Espadas e Escudos Compre o nosso livro agora E tenha uma oportunidade De vendê-lo E multiplicar conosco Clique no link abaixo Ou na bio E compre o nosso livro Editado pela Espadas e Escudos Que tem um monte de informações Para agregar a você E a sua vida A sua história Contrato social Contrato social De Janjá Cusso Edição de Espadas e Escudos Contém Uma colcha de retalhos Da história Mais de três obras Com diversas informações Importantes Mais de 800 páginas De informações complementares Com atualização periódica E gratuita Por um ano No mínimo O livro sem fim Endless Book O livro infinito Compre agora O contrato social Compre já Valor para o prazo Limitado E se quiser vender Tudo o que você precisa fazer É se cadastrar na plataforma Pegar no link Em minhas afiliações Divulgar e vender O livro infinito E se quiser melhorar A área de vida Basta comprar e ler o livro Que é o único E você vai ter Uma base mais fólida E melhor E constrói prontamente A terra prometida Em nossos dias A cidade de construção eterna Teu servo governante Estabelece Depressa nela Bendito sejas tu Que a reconstróis A construção eterna Apoia esta causa Espadas e escudos E isso finalmente O problema A gente se inscreva A muitas vezes M— A gente se vê Em seus dias Em seus dias E aí Em�� Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto